E aí, seus top, é tá suave. Agora não. Pera aí, homi, deixa eu coisar aqui. E aí, seus top, é tá suave. Mais um vídeo aqui no canal, o Jeitulo Ferreira. E hoje tem desafio do travessão com meus parceiros de infância, hein? E hoje tem cachaça, porra! E hoje eu tô com meus parceiros aqui de infância, Lucas Rodrigues. Eu vi. Patinho. É nóis. E Jefferson Félix. Como sempre. Como sempre. Instituição! E se você não assistiu o último desafio do travessão, tá aqui na descrição o link, tá pra você assistir. E vai sair o mesmo esquema, hein? Cada um vai ter três chances pra acertar o travessão em três rodadas. Só que agora é o seguinte. Quem errar nas três oportunidades, quem errar nas três oportunidades, vai tomar uma dose de cana. Então, dos três, a primeira rodada, quem errar vai tomar uma dose de cana, todos que errarem. Se eu acertar uma, eu estou livre. Se Patinho, ou Jefferson, ou Lucas, acertar uma, eu também estou livre. Meu nome é Anderson. Anderson. Saiu. Jefferson é o primeiro. Eu sou o segundo. Pode levar. Desencomenda. Olha a batida aí, pra fora. Palhaço. Nessa rodada eu já não bebo. Nem eu e nem Jefferson. Olha a batida. Batido o quê, gente? Não passa a segurar rodada. O que é que vem do meu? Que merda hein? Partiu já é pessoal? Partiu do que? Ele vai pro pé direito! Do jeito que ele gosta! Partiu! WTF? Acerta que porra! O que é isso? Vai Jem! Que isso? Ô, louco! Vai, caralho! Começa agora a terceira rodada! Errou! Que lixo! Não, parou não! Não! Não, não! Vamos buscar a bola! Vai buscar a bola! Guita! Ah, também ninguém acertou, né? E morreu. Que merda, velho! Partiu no catch! Mano, que desgraça! A bola é ruim demais, velho! A bola é ruim! É, quadrada! A bola é ruim! A bola! GAD! É que pariu! É que pariu! Desligado, ONUCHÊ! É que pariu! Desligado! É que pariu! Carro! Fora! Então é isso, se você gostou desse vídeo Dessa resenha de boleiro especial Com meus amigos de infância Você já deixa o seu like aí, beleza? Se você é novo nesse canal, se inscreve E ativa as notificações Que isso é muito importante Pra receber vídeos novos Dave, é nóis, Dave Nós só acertamos um Nós estamos juntos, parceiro Vai, vai, porra Eita, filha da puta